Sim, confesso que tava com os dois pés atrás em relação à estreia do Davidson Figueiredo com 61 quilos no UFC. Não porque a decisão de abandonar a categoria até 57 quilos foi errada. Mesmo com o campeão por lá sendo o Alexandre Pantoja, um cara que o Davidson já derrotou, considero a decisão correta. Porque ele não tinha mais como drenar, levar o corpo até as últimas consequências pra alcançar os 57 quilos. Agora mais velho, então, nem sei se é mais possível. O problema é que o brasileiro vinha de lutas muito ruins com o Brandon Moreno. As duas derrotas, então, foram as suas piores atuações da carreira. Prestes a completar 36 anos, Davidson enfrentaria um Rob Fonte maior, mais contundente, dono de excelente jab, aclimatado a categorias e extremamente competitivo. Rob Fonte tem um histórico de dificultar a vida de ex-campeões. Cody Garbrandt, José Aldo, quando desceu da categoria de cima, Sérgio Petsch, que depois virou campeão no Bellator, etc, etc. Até disse que as odds lá na stake pareciam bem justas. Davidson era zebra na proporção de 2.12 pra 1. Pois bem, aí aconteceu algo muito raro aqui nesse canal. Eu estar redondamente enganado. Porque Davidson renasceu das cinzas e, contra a maioria dos prognósticos, entregou uma das melhores atuações da carreira. Ficou claro, então, que ele era um daqueles lutadores subaproveitados por causa do corte de peso. E agora, com 4 quilos a mais, menos desidratado, pode brilhar. Robert Whittaker, Dustin Poirier, Charles Dubronx e o vestidorinho, entre outros, fizeram a mesma manobra e foram muito bem obrigados. Pra começar, Davidson tava bem mais rápido. Uma vantagem que ele pode ter contra, virtualmente, qualquer um nessa divisão. O jogo inverteu completamente. Ele era um peso mosca massivo, mais estático. E agora é um peso galo menor, mais ágil. A prova do que eu tô falando é que metade de tudo que o Rob Fonte lançou foi pro vazio, porque o Davidson não tava mais lá. A ótima notícia é que, apesar disso, de estar menor, o punch, a potência, converteu super bem. Porque sempre que conectou em cheio, o Davidson balançou, machucou o Rob Fonte, né? Que quase foi a knockdown no primeiro e no terceiro assalto. Detalhe, o americano nunca foi nocauteado. Então, não é mais um queixo de vidro qualquer. Fora isso, rolaram quedas em todos os rounds. Então, a força de isometria também não foi um problema. E a luta ainda terminou com um passeio no chão, com o Davidson saindo da montada e botando o joelhão na barriga pra bater. Barba, cabelo e bigode, 30-27, 3 rounds a zero explícito contra o oitavo do ranking. Na entrevista pós-luta, ele ainda se disse triste por não ter dado o show da noite. Né, esse bônus foi pro Rodolfo Trator, que venceu no card preliminar. O que importa é que o patrão ficou impressionado, abre aspas. Essa noite foi uma grande noite pra ele. Muitas pessoas acharam que o Fonte era muito grande pra ele, mas ele foi incrível. Só não tirou nota 10 porque faltou ali um desafio no microfone do Daniel Cormier, que deixasse bem encaminhado a próxima rodada. Davidson até complementou, disse na coletiva de imprensa, que se botasse o Sean O'Malley pra baixo, finalizaria. Mas pela distância no ranking, vai demorar pelo menos mais uma ou duas vitórias pra chegar no campeão. Sei que ninguém me perguntou nada, mas um duelo extremamente divertido seria Davidson Figueiredo vs Piotr Jan. Cinco rounds, luta principal de Fight Night. O russo vem sim de três derrotas seguidas, mas também é ex-campeão e ainda ocupa a quinta posição no ranking. Faz todo sentido e pode deixar o brasileiro na cara do gol, uma vez que o Aljamão Sterling vai subir de categoria. Henry Cerrudo vs Merábido e Valestiville já é o próximo title eliminator. E devem recasar Cody Sanhegan vs Umar no Margomedov. Meus parabéns então pro Davidson. Mudou a cabeça de todo mundo, inclusive a minha, que achavam que os seus melhores dias estavam no passado. Aí, como bom vira-casaca que sou, deixo a pergunta. Será que ele ainda tem gás pra virar o segundo brasileiro duplo campeão do UFC? Enfim, oba-oba à parte, outro lutador que mudou de categoria nesse Fight Night Texano, mas não teve a mesma sorte, foi Kelvin Gastelon. Assim como o Davidson, o rapaz era zebra lá na stake. Mas ao contrário do brasileiro, Gastelon levou uma taca. Então não adiantou o shape promissor, a dedicação à dieta e o retorno à sua categoria de origem oito anos depois. Porque Sean Brady simplesmente sobrou. A derrota, aliás, foi a pior possível. Porque Gastelon foi basicamente dominado na categoria de baixo e no seu ponto mais forte, o wrestling. Brady converteu as cinco quedas que tentou sem muita dificuldade. Com 30 segundos de luta, o faixa preta de jiu-jitsu da Renzo Gracie Filadélfia já tava até nas costas. Ah, Renato, foi só má notícia então? Foi. Porque só no primeiro round, o Brady balançou o Gastelon em pé duas vezes. E lembrem-se, na última rodada, o mesmo Brady foi patrolado, totalmente dominado pelo Belal Mohamed. O segundo e o terceiro assaltos sequer foram competitivos. Brady quedou, passou a guarda, montou, pegou as costas e quase quebrou o braço do Gastelon com o Makimura. É aquele velho negócio. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Perguntei lá no Instagram do Seis Rounds antes da luta começar se não era tarde demais pro Gastelon voltar pros 77 quilos. Porque por mais que ele ainda tenha 32 anos, foram 8 anos de muita quilometragem acumulada no peso médio. A galera com quem ele competia em 2015, todo mundo já parou. Tyron Woodley, Rory McDonald, Jake Allenberger. Só o Neil Magny permanece. A categoria mudou muito, evoluiu. Será que depois desse amasso pro nono do ranking, ele tem motivação pra seguir em frente com dieta restrita e desidratação? Já o Brady não move no ranking, mas se recupera da única derrota na carreira e reganha confiança, o que é muito importante. Pra tirar o 10, ele ainda mirou no super polêmico Ian Gary. Se o irlandês passar pelo Vicente Luque, Brady garante que o fará de boneco de pano. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa belíssima vitória do Davidson Figueiredo e da derrota acachapante do popular Kelvin Gastelon? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, não fecha essa janela sem clicar no like, na mãozinha positiva aqui embaixo. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde a outra resenha que rolou sobre esse mesmo Fight Night no Texas. Falei sobre a luta principal Armand Saruken vs Benio Darius e por que o Armino ameaça seriamente a Charles do Bronx. Clica aqui no link do lado e você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.